Mas cumprimento o doutor Leonardo Laudentino Nunes Martins, advogado dos agravados, presente na sala de videoconferência. Passo a palavra agora sim, pedindo desculpas ao eminente relator. Presidente, nunca erra, é erro do micro. Então, como apregoado, trata-se de julgamento de fraude a cota de gênero. Opa! Renovando inicialmente, cumprimento a este tribunal. O voto foi disponibilizado. Permita-me, presidente, que eu extraia pontos que, a meu ver, ajuda ao julgamento, mas sempre à disposição para qualquer dúvida que os eminentes pares tiverem ao respeito. Então, o acordo recorrido verificou que a somatória dos elementos contido permite concluir que as três candidatas tiveram como fim burlar a lei, com votação ínfima, movimentação padronizada de recursos, ausência de atos efetivos de campanha. No que traz a votação obtida, destaque-se em especial o caso da pretensa candidata Ana Vitória, que nem se sequer votou em si mesmo. Não há nenhuma prova da divulgação pelas próprias candidatas em suas redes sociais. Fecha aspas. Concluiu também que é relevante no ponto, e a nossa jurisprudência também está de acordo, que as circunstâncias do candidato ao cargo majoritário, em ato único e isolado, ter divulgado Santinho delas em publicação exclusiva na sua página na rede social Facebook. A mera juntada de imagem de Santinho aos autos não afasta por si só a fraude, por si cuidar de material gráfico que pode ser produzido a qualquer tempo, inclusive depois de proposta à ação. Cito no voto vários precedentes desse tribunal. Ademais, colhe-se do acordo um recorrido que não há prova da divulgação dos aludidos Santinhos pelas próprias candidatas em suas redes sociais, tampouco que tenham realizado o ato de campanha, o que corrobora a falta de enganjamento no período eleitoral. E quanto à prestação de contas, duas circunstâncias chamam a atenção. Sendo a primeira delas, a completa ausência de registro e despesa com material de campanha. Ademais, os três ajustes contábeis são absolutamente idênticos, não se cuidando de mera semelhança. Tendo o Tribunal Regional Eleitoral de origem, ressaltado que constam gastos com honorários advocatícios, contábeis e encargos financeiros, todos em valores iguais para cada uma das candidatas. E cito os valores. Serviço de advocatício, dois mil. Serviços contábeis, quinhentos e vinte e dois e cinquenta centavos. Encargos financeiros, taxas bancárias e operação de cartão de crédito, dez reais e quinta e cinco centavos. O intuito da fraude fica, portanto, ainda mais evidente. Presidente, elege plenário. O meu voto é dando provimento ao agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento para julgar procedente os perdidos formulados na AIME. Em consequência, decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Progressista de Gilboes, Piauí, para o cargo de vereador nas eleições de 2020. Caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com o recalco dos conscientes eleitoral e partidário. Determino, por fim, imediato a execução do acordo, independentemente de publicação, comunicando-se com urgência à corte de origem. É como voto, presidente. Agradeço, meu ente, relator. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento, agora sim, o agravo regimental em recurso especial eleitoral 060238 de Craibas, Alagoas, AIG...